E aí E aí E aí o inicio da rodada bomba adquirida agora os caras agora o cima da campera meu deus do céu da cobre aí uma fita aqui da cobre aí porra e da cobre se sombra para o pedro da terça e pedro O Pedro, me despegue a piada. Bomba plantada. Ah, piada. Caramba, piada. Carai. Obitário. Vai que esse, mata ele aqui, ó. Nossa, que kiki, mano. Aí, Simi, isso aí é kiki, noob. Que que... Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Bora, vambora, vambora. Pedro, me despegue a piada. Assenta a TS, porra. Médico rushando aqui, mano. Errei ele. Vai tacar flecha. É um granado que tacou. Vai vir nego oposta, mano. Calma aí, porra, seus arrombados. Ruxa tanto assim, não. Deixa os caras virem, mano. São loucos. Ah, droppou, mano. Arma do caralho, lixo. Ah, velho. Arma é bosta. O cara tá dropado em cima aí. Não, ele levantou, né, viado? Você não viu que dropou, não? É essa aí, coni. Nossa, que cagada. Nossa. O cara tava de trepecer, o devais. Tô a puta, né? Entendeu? Pronta aí, velho. Ô, Pio tá zoando, hein, velho. Vai ainda TS, não? Todo mundo tá zoando, mas a gente tá ganhando. Vamos dois. Vamos dois, pô. Início da rodada adquirida. O Simba tá de camp pra caralho, hein, velho. É dois, mano. Dá um peso fudendo aí. Tá igual o Simba quando jogava de sniper, só que é kill. Simba jogava de... XM-8, mal camper. Pronta aí, velho, pra eu defender de cima aqui, ó. Tem cara... Ah, o devais su... Olha aí, então, devais, olha aí, então. Tem costa, tem costa. Bomba plantada. Ah, tem nas minhas costas aqui, tá, velho. Boa, amigo. Simba, só vai que tu me ressaca. Eu tô. Ah, mano. Fiquei mirando o ano no cara, velho. Sou muito burro. Ai, meu. Tá full hit no azul. Mano, qual é a regra da sala? TK-2, velho. Vendo boa, amigo. Tem nego de esquina. Capacete em crawl. Ah, fala... É mesmo, velho. Fala pros caras atirem aí, velho. O cara já tá com dois a mais, hein. Sei lá, mano. A sala era deles, pô. Não é não, a sala era deles, velho. Falei mesmo. Ah, errei o cara, velho. Tá aí, sim. Morre aí. Tá no azul. Amarelo, sim. Rodada bem sucedida. Fiquei mirando. Tá me abuso, mano. Tá me abuso, mano. Repare a bomba. Vamos, vamos. Ah, um é osso, mano. Esses médicos também arregaçam mesmo. Início da rodada. Pese, ponto de febreira, cão. Mas é isso mesmo. Fala pra eu tentar de novo, mano. É isso mesmo, pô. Tem uma clé de queixo aqui, então, velho. Ah, demais. Tem fundão. Ah, é. Tá no fundão. Nossa, que hs foi esse, velho. Deita mesmo. Caralho. Ah, errei o cara, velho. Meu Deus. Estão restando aqui no vermelho. TV. Ah, velho. Foda. Nossa, que kick, mano. Ah, velho. Deitou. O inimigo eliminou. O nego tá pindo TV, velho. Meu Deus. Ah, depois não vê isso aí, velho. Entra o TS aí, viado. Dá pra jogar com o 4 sem TS não, mano. Ah, mano. Se não é fofo, por que esses caras estavam caindo assim, velho? Ah, velho. É o Pedro, velho. Então para de ficar roxando sozinho pra um, né, mano? Pelo amor de Deus. E aí, esquece. Novo. Foi detonador assim, mano. Oiê, mano. Tá no meio. Caralho. Vamos roxar lá assim, deixa eu restar na hora. Tá restando posição aqui. Quero ser igual você quando eu crescer. Valeu, mano. Tá campeonando na direita aí, Thalha. Bem na direita. Ah. É o vídeo, porra. Tem... Eu não consegui ver, não. Tá restando alguém, mano. Plantana 1. Plantana 1, velho. Plantana 1, porra. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem desacredida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vamos de novo. 2, 2, aliás. 2. Bomba adquirida. Caralho. Dá a cover em cima aí pra plantar, velho. Caralho, eu vou subir em cima, velho. Acho que não vou plantar essa porra não, mano. Vou morrer. Plantana, planta, planta. Pode plantar aí que eu tô mirando. Eu tô em cima já. Ai. Levei granada. Transição, tem. Costa, costa. Boa. Tem o outro costa. Peguei. Nossa, a gente tá ganhando, mano. Puta que baril, velho. Um dos caras aqui toro, velho. Nossa, igual foi ele. Caralho. Costa. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Eita. Vamos agora. Início da rodada. Bomba adquirida. Foda que meu áudio tá dando muito ruído, velho. Móa trompa atirar. Tem no glitch, velho. Não dá pra pegar de sniper, não. Sou mó ruim pegar. Mó, cuzão. Tá no glitch. Mano, que dedão, velho. Eu sou ruim pra caralho pegar glitch de sniper. Vem carrega, sim, velho. Peguei costa. Não, tá aí em cima, mano. Vem carrega. Que não trouxa. Ai, irmão. Ih, vai ser o osso agora, hein, mano. Smeeper. Smeeper nem mira. Nem mira. Tá lá em cima mirado, Itália. É o osso, mano. O Pedro tinha que olhar embaixo pra tentar pegar ele, mano. O Pedro tá todo perdido aí, mano. Esse viado. Sai aí. Sai da frente. Nossa. Não dá pra plantar em cima, não, mano. Vou plantar não mesmo. Vou dar a volta. Se esse cara tá em cima, o cara vem cá me mata o plantão. Vai visando o Pedro aí, mano. Ah, estourou minha clay. Eles já saíram tudo. O Pedro tem que dar a cover pra plantar, mano. Senão o tempo já era. Fala o Pedro da cover aí, galera. Fala o Pedro da cover aí, pô. Tem gente subindo algum, velho. Bomba plantada. Ele errou? Não caiu, não caiu. Nossa, que like que demorou, velho. Eu vou papar não, velho. Sacanagem. Nossa, o médico novo, velho. É, velho. Ele errou tudo. Não pode usar silenciador, velho. Eu não tô usando não, mano. Tão ficando pouco. Mano, na moral, puxa aí, sniper. Puxa aí. Não, viado. Olha a moça. Esses meeper aí nem miram, olha isso. Esses meeper nem miram, velho. Ah, agora eu tentei no escopio, velho. Ah, é doente que você deu agora foi no escopio? Foi. No outro foi, mano. Que não dá tempo de puxar a mira, não, mano. Eu ia morrer. Puxa facanada. Ô, Pedro. Fecha o TF. Abre de novo que tenta, pô. Nós dá a cover na base. Pera aí, vamos dar a cover pro Pedro aqui na base. Vamos dar a cover, vamos dar a cover pra ele. Fala pra ele aí que nós estamos dando a cover. Pra ele entrar a TF. Tenta aí, Pedro. Nós estamos dando a cover na base. Olha um, velho. Olha dois em cima. Que fala, mano. Tem cara em cima. Minha mira, minha mira espoizou toda. Ai, tá com o grado aqui. Não, hein. Ah, errei, velho. Errei, velho. Puxou pela 2. Nossa, tomei. Põe já. Errei tudo. Amém, velho. O inimigo eliminou a nossa equipe. Caralho, mano. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Ei, Dali, tá gravando ainda? Tô, viado. Vamos postar. Se eu vou postar, se eu conseguir tirar o roedo, mano. Se não, fica ruim. Corri. Meu Deus. Vamos rushar lá, mano. Deixa a reação não. Tem quantos, tem quantos, cara. Tem cinco caras ainda assim, mano. Fodeu, mano. Nossa senhora, velho. Essa arma é boa demais, velho. Tô ligado. Velho, eu caixei técnico, velho. Não precisa saber. Vai lá tanto, vai lá. Mas pra mim, tacou só uma vez, sim, esse jogo inteiro. Olha o cara, velho. O cara sabe nem escrever, mano. Smith, Hacker, L. Caramba, tá aí, cima. Sobrou dois, galera. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Plancha a bomba. Início da rodada. Fiz um de sniper. Vamos, Pedro, ou Ita. Ita. Mano, moleque. Vamos, entra um aí, galera. Vamos pegar o fundão, hein. Ah, velho, eu sim, velho. Eu dei kick, só que não pegou o tiro, velho. Tá aqui no fundão. Tá aí. Boa. Tá com o ver, Pedro. Tem cara lá no voo. Hum, pegou. Ele tá indo pelo meio, mano. Um segundo. Transição, transição. Corre, gente. Deixa eu ver. Sobou três caras só, mano. Tô olhando o fundão aqui pra vocês. Ele tá rushando, Simo. Tá rushando, viado. Ah, cara. Eu pego o fundão. Eu pego o fundão. Em cima. Simo, eu pego o fundão. Boa. Resta aqui já. Pera aí, pô. Ele tava aqui, velho. Tá com o Simba ali, Thalys. Tô segurando, velho. Vencemos a rodada. Olha o tanto de tiro que se mudeu, velho. Meu Deus. É, velho. Tá acertando o carro, meu cara. Tá deima. Descendo os locais. E agora vai ser o lombreiro, hein, velho. Caralho. Início da rodada. Ô, eu vou rushar pelo meio, mano. Não sei se vai dar pra eu segurar, não. E eu seguro, se eu não morrer pra ganhada. Ah, errei o tiro. O buguel. Caralho. Tem cara em cima ainda, velho. Vou recuar com vocês aí, pera aí. Caralho. Só o granado, só o granado. Matei, matei. Eu vou rushar pelo fundão, hein. Tô indo pelo fundão, hein. Vamos meio, meio. Tô dando o bomb 1. Peguei médico. Ai, não deu tempo de tirar. Tá dando o bomb 2. 2 dando o bomb 1. Sniper e médico. Não dá um sniper. Tá rushando aí em cima. Mais um, mais um. Tá no meio o corredor do med. Tá no meio, eu acho. Tem não. Foda. Nossa. Ia dar tempo de eu tirar ele de fudendo, mano. Tava puxando o ferro ali. Descendo os locais de instalação da bomba. Cara, que ele tá pegando na pitália, velho. Isso tá ali é o bicho mesmo. Início da rodada. Pô, essa porra é bem melhor que a alpine, mano. Cê é louco. Ah, mentira. Tem que a alpine era a melhor. Ela é boa, mano. Ó, eu rushei pelo med noze. Ele enche. Boa, rapazada. Tira o silenciador. Vou pular, velho. É, tira o silenciador, Pedro. Essa porra tanca demais. Não, não tanca nada. Hp silenciador não tanca não. Nossa, não acredito que eu motei esse cara, mano. Boa. Transição. Ai, trocou, mano. Puta que pariu. Mata. Nossa, eu tava sempre com isso de vida. Era um tiro de qualquer fita. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ó, tem na... Nossa. Reventiu. Hidrado no amarelo, hein. Ah, bicho dedão da porra. Joga a pé aqui em cima. Ih, tô rushando o corretor. Não vou rushar ainda. Vou pegar eles. Vou pegar eles. Vai, arreste, arreste. Tratou. Vai ressar aqui o meu corpo aqui, ó. Vai ressar meu corpo aqui. Tem médico com trator. Puta. Tá ficando em cima, velho. Em cima da base. Sobrou três negros. Dá pra ressar eu não, velho? Tomei. Não, tá lá no bomba. Essa aqui é roubada. Ô, puto. Ah, velho. Acabou o tempo. Vai se fuder, médico noob, mano. Ai, que chorão, mano. Ó, vou botar a portada, tá? Não, um, pô. Pega, tem atenção, tem atenção. Ainda tá naquele lugar do vídeo, assim. Ou não, né? Tá não, tá não. Pode ir. Para de latir, caralho. Ah, tá no... Aí, viu? Ih, caralho. Boa, rapaziada. Mano. Mas é foda, velho. Caralho, o cara parece que é uma balinha. Pior que não é gente vai ter esses caras, velho, velho. Tá tudo PK2, tá tudo farfã. E não é você tá ganhando os caras, velho. Defendo os locais de instalação da bomba. Vou dar a pena essa aí, mano. Vou dar umas cooperadas aí. Início da rodada. Puta que pariu, velho. Vai escuder, velho. Puta que amarelo. Tá osso, mano. Aqui tá... Tomou muito cara, velho. Tem na U, tem na U, tem na U. Boa, pegou. Dropou bom, mano. Tem fundão, olha fundão, Pedro. Ai, me furritou, mano. Peraí que agora fodeu. Nossa. Pega, só dá HS. É HP5, velho. Tem no meio, tem no meio. Nossa, quase. Nossa. Clão de pra caralho. Subiu, subiu aqui, pô. Sobrou quantos? Sobrou um, não, subiu, o Pedro já matou. Ai, meu Deus. Nossa, tá postando o nariz, velho. Vem, pra caixa, vem. Nossa, que merda, hein. 30Q27HS, caralho.